Socorro Managachoria, Deus forte, Deus poderoso, usa o teu servo de maneira poderosa, para edificação, para fortalecimento da tua igreja, derrama da tua virtude, derrama da tua graça e manifesta o teu socorro, usa os dons e os talentos do teu filho pai, que ele seja instrumento em tuas mãos senhor, para o bem do teu povo pai, usa ele senhor em profecia e em revelação pai, usa senhor, para a glória do teu santo nome, abençoa a tua igreja senhor, através da vida do teu servo, sara, cura, liberta, emato, rebeca, chane, emamanto, romanagasúria, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, usa com poder, para a glória do teu nome, amém Jesus. Saludo a toda a igreja com a paz do senhor, aleluia. Pastor Elianai, muito obrigado por tudo. Se Deus quer, hoje seria o último culto. Como o senhor disponga. Como o senhor queira. Apóstolo Joabe, foi um prazer, uma honra estar com o senhor aqui, e com os demais conservos do senhor. Quero felicitar a todos vocês, eu quero parabenizar a todos vocês, pelo excelente trabalho que estão fazendo, os músicos, os cantantes, os músicos, os cantores. E sempre é uma honra estar vendo o crescimento da igreja. E também dizer ao pastor, não sei se é o pastor que está aqui. E também dizer ao pastor Maurício. Que um dia também eu recebi um novo testamento. Que eu também um dia recebi um novo testamento. Onde o pastor disse para mim. Que Jesus tinha o poder para me salvar. Que ele tinha o poder para me tirar de um hospício. E ele tinha o poder de me tirar de um hospício. Eu achei que o pastor era que estava um pouco louco. Porque os feiticeiros não haviam podido fazer. Porque o que os feiticeiros não puderam fazer. E o que os psiquiatras não puderam fazer. O homem apareceu com um novo testamento. E me disse, não precisa se matar. Cristo já morreu por ti na cruz do Calvário. Vale a pena fazer missões. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vale a pena investir. Vale a pena investir. Fazer missões salva vidas. 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 Fazer missões cura. Fazer missões cura. Fazer missões salva. e fazer missões liberta e fazer missões faz com que Deus alcance as pessoas é tempo de fazer missões é tempo de nós nos levantarmos como igreja nós temos a palavra para semear e eu quero trazer uma palavra nesta noite e que na verdade eu estive compartilhando um pouco desta palavra lá em Joinville e o título desta mensagem por assim dizer Deus te leva à zona de perigo Deus te leva à zona de perigo e de risco Deus te leva a uma zona de perigo será que Deus te leva a uma zona de perigo? Deus te vai levar a uma zona de perigo Deus vai levar você a uma zona de perigo para demonstrar que Ele é Deus para demonstrar que Ele é Deus Ele é poderoso que Ele te vai cuidar em meio do perigo e Ele vai cuidar de ti no meio do perigo Deus te vai levar a uma zona de risco deixa-te levar por Deus deixa que Deus te leve eu quero que Deus me leve a uma zona de risco a zonas perigosas para poder experimentar a proteção de Deus para poder experimentar a proteção de Deus e a mão poderosa do Senhor cuidando-me cuidando-me e protegendo-me aleluia aleluia vamos a compartilhar Eclesiastes capítulo 11 por gentileza abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11 por gentileza glória a Deus vamos a compartilhar os versículos seguintes Eclesiastes capítulo 11 versículo 4 diz assim quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca segará o que o vento nunca segará o que observa o vento não semeará e o que olha para as nuvens não segará vou volverlo a repetir o que o vento nunca semeará o que observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará pode sentar-se por gentileza amados irmãos eu tinha lá na Argentina um colono que tinha muitas hectares de campo e este irmão que se convirtiu ao Senhor e este irmão que se converteu ao Senhor foi uma benção para ele e uma tribulação para mim literalmente falando ele chegou com uma caminhoneta velha e ele queria se matar lá no campo e o empregado dele era um crente da nossa igreja e ele falou do Senhor que não precisava se matar que fosse a igreja que fosse falar com o pastor e ele chegou com esse rastrojero viejo e ele chegou com essa caminhoneta velha atado com alambre amarrada com um arame exatamente assim bem argentino bem com alambre bem argentino tudo amarrado com arames dando uma melhoradinha quando eu vi ele entrar ele vivia numa miséria espiritual ele vivia numa miséria espiritual uma miséria econômica uma miséria econômica e uma miséria física e uma miséria física aí lhe apresentei a Jesus como salvador eu lhe apresentei Jesus como salvador e ele aceitou a Jesus e ele aceitou Jesus e ele estava empenhado e não havia forma de sair e ele estava totalmente endividado e não tinha como sair ele estava cheio de temores e medos ele estava olhando para o vento e para as nuvens eu digo que nem para as nuvens chegava a mirar porque nem sequer mirava o vento porque não sembrava eu digo que ele nem para as nuvens olhava pois ele não conseguia nem sequer semear e ele chegou para mim e me disse pastor, estou já fundido e ele chegou para mim e disse pastor, eu estou falido e eu disse, eu vou orar por ti e depois que Deus me deu uma resposta eu vou entregar a você o recado e depois que o Senhor me deu uma resposta eu vou te entregar o recado e eu me deitei na minha cama um dia durante a noite e Deus me disse assim e Deus me falou assim diga para ele que semei soja eu disse amém eu me levantei pela manhã e eu o chamei fiz ele sentar-se e eu disse assim tem que sembrar soja em todo o campo e eu disse para ele você precisa semear soja em toda a tua terra e ele me mirou e me disse impossível pastor ele disse, isso é impossível pastor eu estou falido eu não tenho condições e eu disse para ele para de olhar o tempo se Deus te está falando que semei se Deus está falando para você que semei você tem que semear semei soja na tua terra porque Deus vai te prosperar quero dizer-te algo nesta noite eu quero dizer algo para ti nesta noite Deus está desafiando Deus está desafiando você para que você semeie na sua obra semeie na obra de Deus semeie na obra de Deus porque você vai colher semeie na obra de Deus porque você vai colher pode aplaudir aquele que vive pode aplaudir a Jesus aleluia pastores pastores ele me disse assim pastor você sabe muito de Deus pastor você sabe muito de Deus mas você não entende nada de campo de terra eu preciso de semente preciso também um engenheiro eu preciso de um engenheiro preciso de uma semeadora não tenho condições eu não tenho condições você não entende nada de terra de plantação mas eu disse para ele eu conheço Deus que me entregou o recado eu conheço Deus que manda te desafia eu conheço Deus que manda e desafia para que tu siembres em teu campo para que você semeie na tua terra semeia na tua terra e ele me disse é assim como Deus fala é assim que te quer levar Deus a uma zona de risco e ele disse é assim que Deus fala e eu falei é assim que Deus quer te levar a uma zona de risco então me disse então vai ser o perjuízo doble ele disse então o prejuízo será dobrado e eu disse não vai ser mais que dobrada a bendição sobre tua vida eu disse eu disse não vai ser mais do que dobrada a bênção na tua vida porque se Deus te está mandando a sembrar porque se Deus está mandando você semear tenha a certeza meu irmão esteja certo meu irmão que Deus te vai prosperar na cosecha será uma cosecha abundante será uma colheita abundante se nesta noite Deus te desafia se nesta noite o Senhor te desafia semeia na obra do Senhor porque te puedo garantizar porque eu posso garantir que Deus vai assinar embaixo que Deus vai assinar embaixo e te vai prosperar e vai prosperar você e vai cosechar e você vai colher e vai colher e vai colher e vai colher em abundância em abundância em abundância aleluia 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 e aquele colono cabeçudo e aquele colono cabeção sembrou semeou 240 hectares 240 hectares de soja de soja pense a quantidade de plata e a cada quatro dias e a cada quatro dias ele vinha até a mim pastor não está salindo a semente de fora pastor a semente não está brotando e eu disse não é problema meu é com Deus é com Deus o negócio sim mas foi você que me falou não Deus te mandou sembrar não foi Deus que mandou você semear se Deus te mandou semear ele vai fazer essa semente brotar vai crescer vai dar fruto vai dar fruto e você vai cosechar e você vai colher glória a Deus glória a Deus amém dois meses depois ele falou pastor tem uma plantinha desse tamanho e ele falou pastor e se vem uma chuva de pedra e eu disse amado irmão se Deus te desafiou e te levou a uma zona de perigo para invertir aquilo que tu não tenias meu amado irmão se Deus te levou a uma zona de risco para investir aquilo que você não tinha não vai vir pedra sobre a tua plantação não virá destruição sobre a tua plantação haverá cosecha haverá colheita haverá cosecha haverá colheita haverá cosecha haverá colheita aleluia está entendendo aleluia aleluia seis meses seis meses golpeando a porta da minha casa batendo na porta da minha casa pastor não está chovendo e eu disse não é o meu problema e eu dizia não é o meu problema foi Deus que te desafiou e Deus é fiel para cumprir e faz com que nasça e cresceu e choveu e choveu e choveu e choveu bem e cresceu a planta estava alta e choveu bem e a planta estava alta e um dia Deus me vai acostar e um dia eu fui deitar e eu fui e eu disse ao Senhor me vou descansar Senhor que me hables de nada e eu disse para o Senhor Senhor eu vou dormir não quero que o Senhor me fale nada não me fale senão eu acordo e não posso dormir e quando eu coloquei a minha cabeça no travesseiro o Espírito Santo me falou e o Espírito Santo me falou diga para ele que tem uma peste na soja o sangue de Jesus tem poder como se chama? Isoca e aquele bichinho se chama Isoca e estava comendo e eu chamei ele e disse venha urgente na minha casa seis horas da tarde ele estava na minha casa muito feliz aquele colono e ele falou assim está linda a soja está uma benção e eu falei para ele olha tem uma peste na tua soja o pastor o que é isso? não dá para crer não dá para crer não, não, não creio que tenha Isoca eu não creio que tenha Isoca essa peste eu disse entra ao campo porque há uma peste dentro da soja eu disse para ele entra na plantação porque tem uma peste na soja pastor às quatro horas da tarde eu entrei com o engenheiro dentro do campo da soja eu entrei lá com o engenheiro dentro da plantação e não tem peste naquele lugar eu disse para ele não me interessa se você entrou com o engenheiro e se entrou você que entende de plantação o Deus que eu conheço ele me disse que você deve entrar ali porque tem uma peste cabeçudo e entrou para dentro no outro dia meio dia chegou o colono com uma planta alta assim e me dijo me la tirou e ele jogou ela para mim 30% comido pela Isoca glória a Deus eu disse para ele glória a Deus glória a Deus porque agora vai fulmigar e vai matar todos os bichos porque agora vai fulmigar fulmigar matar todos os bichos porque agora você vai como que fala quando vai detetizar e vai matar todos os bichos glória a Deus glória a Deus e aí ele fez o que eu lhe disse e ele fez o que eu falei para ele e ele teve uma colheita que em toda a história do campo que em toda a história do campo nunca havia acontecido nunca houve antes que levantaram uma colheita tão abundante se Deus te leva a um lugar de risco se hoje Deus diz para você semeia semeie não olha para o vento semeie tampouco mire para as nubes porque senão não vas a sembrar e não vas a cosechar porque senão você não vai nem semear e nem colher e Deus te diz nesta noite semeia porque nesta noite Deus te faz uma promessa Deus te faz uma promessa você vai colher abundantemente 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 imagina você ele poderia perder tudo como colôno mas com Deus ele ganhou tudo comprou caminhoneta nova comprou um carro novo dizimou glória a Deus colocou seu dízimo a sua oferta escute bem o que eu vou dizer vale a pena semear na obra de Deus você não está entendendo vale a pena semear na obra de Deus vale a pena vale a pena vale a pena sembrar vale a pena semear porque se tu semeiras porque se você semeia você vai colher vai colher vai colher aleluia é para os crentes é só para crente glória a Deus glória a Deus Deus te leva a zona de risco Deus te leva a uma zona de risco para manifestar que Ele é Deus para manifestar que Ele é Deus eu lembro que eu tinha um carro um Falco modelo 72 eu tinha esse carro viajei ao norte da Argentina e se lo prestava ao pastor ao auto perdão se lo prestava a Ele e eu emprestava o carro para o pastor eu sempre emprestava e eu cansei de emprestar o carro para Ele cansei de emprestar o carro para o pastor eu se lo regalei dei para Ele lo sembré semiei lo sembré em Ele semiei no pastor eu sabia que ele precisava o carro eu sabia que ele precisava do carro para pregar as almas eu sabia que ele precisava do carro para pregar as almas era um homem que andava por todos os lados e eu comecei a ir a pé a igreja e eu nunca me arrependi de ter semeado na obra de Deus porque através desse carro muitas almas se salvaram para a glória do Senhor aleluia 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 semeie na obra do Senhor sonria que Jesus te ama hermano sonria sonria que Jesus te ama aleluia 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 amém amém vai entendendo o mensagem quantos entenderam essa mensagem glória a Deus glória a Deus ai muito bem vamos entrar um pouquinho mais nessa palavra vamos adentrar um pouquinho mais nessa palavra nunca conquistaremos nada nós nunca conquistaremos nada se não nos arriscarmos tudo é um risco tudo na vida é um risco mas aquele que tem Deus está seguro está muito seguro ele tem muita certeza de mais que seguro que Deus vai cumprir que Deus cumprirá Deus é fiel para cumprir para aquilo que nos desafia para aquilo que ele tem nos desafiado Pedro ele estava numa tempestade Jesus disse vamos para o outro lado e de repente se levantou uma tempestade no mar todos sabem essa história e Jesus vinha caminhando por cima das águas e pensaram que era um fantasma e alguns pensaram que era um fantasma é um fantasma todos assustados todos assustados mas Pedro disse assim se és tu Senhor eu quero ir caminhando até ti por cima das águas se eu fosse Pedro eu não caminharia porque eu não sei nadar porque eu não sei nadar teria que ter muita fé que era o maestro que me estava chamando era o maestro que estava me chamando vem disse para ele vem Pedro pode vir até mim e Pedro sacou o pé da barca e o Pedro tirou o pé do barco fez um teste na água se estava frio e sacou o outro pé da barca tirou o outro pé do barco mirou a Jesus e começou a caminhar por cima das águas oh glória vai entendendo oh glória zona de perigo oh imagínese as olas que se levantavam você pode imaginar as ondas que se levantavam e ele ia caminhando por cima da água os outros se quedaram e os outros ficaram no barco eles iam contar a história da parte de fora mas Pedro estava vivendo na própria carne estava aceitando o desafio de Jesus que ele podia caminar por encima das águas que ele podia caminhar sobre as águas que ele tinha o poder para caminar por encima das águas e ele caminou por encima das águas e segurou ele pela mão e o levantou agora eu pergunto como volviu até a barca agora eu pergunto como é que ele voltou para o barco caminhando aleluia glória a Deus eu não acredito que jogaram um salvavida para ele vale a pena vale a pena que o Senhor nos chame a zona de riesgo de peligro porque é aí onde a sua mão se move a nosso favor e a glória é dele e a alegria para nós aleluia aleluia Moisés Moisés, 40 anos, nas melhores faculdades do Egito. Logo, ele tem que ir para o deserto, porque ele matou alguém. E ali, estive 40 anos. E eu creio que lá no deserto, ele acabou se acomodando e já estava tranquilo. E aí, Deus se lhe aparece novamente. E então, Deus aparece para ele novamente. E ele diz, te vou levar a uma zona de... Em outras palavras, ele vai dizer, te vou levar a uma zona de risco. E em outras palavras, ele disse para Moisés, vou te levar a uma zona de risco. Vas a ir a sacar o povo que está esclavo no Egito. Você vai resgatar o meu povo que está escravo no Egito. Mas ele era ameaçado de morte no Egito. Era um risco, um perigo. Imagina você ir ao Egito. Vou abrir um parênteses. Uma noite, uma irmã me disse... Um dia, uma irmã me falou pela noite... O meu esposo quer matar você. Eu disse, glória a Deus. Se Deus quer, ele vai me matar. E eu disse, glória a Deus. Se Deus quer, ele vai me matar. Se Deus quer, ele vai me matar. Quero ser tranquilo, irmã, que se Deus quer, ele vai me matar. Fique tranquilo, irmã. Se Deus quer... Mas se não, Deus vai colocar a mão e vai me proteger. E uma noite, igualmente... Uma noite de muita tormenta. Cerca da meia-noite. Ali pela meia-noite. Me disse, golpear a porta da minha casa. Ele bateu na porta da minha casa. A esposa. A esposa. E me disse, meu esposo quer falar com você. E ela disse, meu esposo quer falar contigo. Eu disse, glória a Deus, que passe. Eu disse, glória a Deus, entrem. Não, ele disse que você tem que ir lá na minha casa. E ele morava já na periferia da cidade. E eu disse, bom, é uma boa hora para morrer, não? E eu pensei, é uma boa hora para morrer. Um risco. Um risco. A meia-noite. Meia-noite. Uma tempestade. Uma tempestade. E eu disse, vou lá naquele lugar. Porque eu sei o Deus que me está mandando. Porque eu sei o Deus que está me mandando. E se Deus me está levando a essa zona de perigo. E se Deus está me levando a essa zona de perigo. É porque vai me proteger. Ou vai fazer uma obra naquele lugar. Ou fará uma obra naquele lugar. E eu cheguei na casa desse homem. Eu me encomendei ao Senhor. Pedi um milhão de ángeles para entrar. E eu pedi que os milhões de anjos me acompanhassem para entrar. E quando eu entrei, o tipo me disse assim. Sentate aí. E quando eu entrei, aquele homem disse para mim. Senta aí. E eu disse para ele. Você me mandou chamar. Sim, me disse. Sim, ele disse. Porque eu quero que me fale desse Jesus que você prega. Porque eu quero que você me fale desse Jesus que você prega. De nada a ver se arriesgado. Vale a pena se arriscar. Eu fui naquele lugar. E essa alma foi ganada para o reino dos céus. E essa alma foi ganada. Essa alma foi ganha. Porque eu corri o risco. Fui até lá. Aleluia. Fui até lá. Eu fui até lá. E aquela alma se salvou. E aquela alma se salvou. Você pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. E Moisés foi e se apresentou ao faraó. Se ele não se hubiera arriesgado. Se ele não tivesse se arriscado. Nós estaríamos contando essa história. Que lindo é quando alguém se arriesga. Que maravilhoso quando alguém se arrisca. E obedece a voz de Deus. Porque através desse desafio que Deus te faz. Porque através desse desafio que Deus te faz. É para a salvação de muitas almas. É para a salvação de muitas almas. É para que muitas almas se salvem. É para que muitas almas se salvem. É para que muitos se curem. É para que muitos sejam curados. É para que muitos se libertem. É para que muitos sejam libertos. É para que o reino dos céus se extienda. É para que o reino dos céus cresça. Ele nunca o hubiera experimentado. Ele nunca o experimentou. A ver, nunca o hubiera experimentado. Se ele não tivesse se arriscado. nunca teria experimentado em ver com seus próprios olhos e com a sua boca que aquilo que ele profetizava se cumpriram as dez pragas e ele não tocou de ouvido ele se arriscou foi àquele lugar e ele tirou os israelitas para uma terra prometida Deus quando te manda uma zona de risco quando ele te desafia é porque ele tem tudo preparado nada vai te acontecer você não vai morrer ao contrário ele vai cuidar de você vai manifestar a sua glória sobre você corre o risco semeie na obra de Deus semeie na obra obedezca a voz de Deus obedeça a voz aleluia porque você vai colher vai colher vai colher aleluia 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 e lá no deserto ele se sostenia ele se mantinha como que vendo o invisível Deus estava com ele Deus estava com ele Deus estava com ele Deus está com aqueles homens com aquelas mulheres que correm em risco que aceitam os desafios que aceitam os desafios Deus te está chamando nesta noite Deus está te chamando nesta noite Ele te quer levar a zona de risco Ele quer levar você a uma zona de risco para que você experimente para que você prove a sua mão de proteção para encerrar Deus lhe vai dizer a Noé Deus vai dizer a Noé quando aos 500 anos entra na história da humanidade quando passaram 500 anos da história da humanidade Ele tinha 500 anos quando entrou Ele tinha 500 anos quando ele entrou Deus lhe disse mira Deus diz para ele olha a Noé eu tenho uma obra para ti não é muito fácil a obra essa é fazer uma arca uma arca uma arca o interessante que não havia chovido o interessante que nunca havia chovido Deus lhe gosta surpreendernos e nos levar a projetos que passam por nossa mente Deus gosta de nos surpreender fazendo coisas que não passam pela nossa mente e Deus lhe diz aceite uma arca Deus diz faça uma arca e quando eu penso que ele tinha que fazer uma arca e quando penso que ele tinha que fazer aquela arca Deus já tinha preparado os árvores Deus já tinha preparado as árvores já Deus tinha outros árvores mais pequenos o Senhor já tinha árvores menores maiores e outros maiores todos preparados todas preparadas porque ele precisava essa madeira porque ele precisava aquela madeira ou seja, Deus o desafiava para uma grande obra para uma grande obra era correr um riesgo ele correria um risco era 120 anos 120 anos trabalhando 120 anos predicando 120 anos ele correu o risco mas choveu 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 vale a pena correr o risco salvou a sua família ele salvou a sua família ele trabalhou e se esforçou todos trabalharam e a sua família foi salva aleluia 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 coloque-se em pé por gentileza coloque-se em pé por gentileza cerre seus olhos por um momento feche os seus olhos por um momento como nos gusta acomodar-nos como a gente gosta de se acomodar a gente não quer sair do conforto está tão acomodado em sua casa não corre nenhum risco não se anima nem mesmo em caminhar sobre as águas não aceita os desafios de Deus Deus está chamando a esta igreja Deus está chamando a tua vida que vale a pena arriesgar-se e está dizendo que vale a pena se arriscar que vale a pena arriesgar-se vale a pena se arriscar vale a pena deixar a comodidade para predicar o evangelho para pregar o evangelho Deus precisa de ti Deus precisa de ti e Ele te vai levar a zona de riesgo Ele vai te levar a uma zona de risco para demonstrarte para demonstrarte que Ele é o grande eu sou que Ele é o grande eu sou o Todo-Poderoso o Todo-Poderoso é o que te cuida o que cuida de ti aquele que te cuida aquele que cuida de ti aquele que tem tudo preparado aquele que tem tudo preparado aleluia aceita o desafio de Deus aceite o desafio se o Senhor te pede nesta noite semeie o teu carro na obra do Senhor seria caminhar sobre as águas que podrias entregar-lhe a Deus nesta noite que podrias sembrar na obra do Senhor o que você poderia entregar semear na obra do Senhor o que seria se Deus pede tua moto tua bicicleta o que seria se Deus pedisse a tua moto ou a tua bicicleta está falando um misionero está falando um missionário está falando alguém que dorme no suelo em las iglesias está falando alguém que dorme no chão que trabalha na Argentina de Albañil que trabalha lá na Argentina de Pedreiro também de eletricista da igreja pastor da igreja pastor da igreja fundador de las igrejas fundador das igrejas que não somente sembré e eu não somente semeei no econômico semeei a minha própria vida para Deus semeei a tua vida para Deus semei para Deus semei para Deus porque vem uma cosecha abundante sobre tua vida vem uma colheita abundante sobre a tua vida vem uma colheita abundante sobre a igreja Deus te está desafiando nesta noite igreja Ele não é o profeta não é o profeta não é o pastor não é o pastor não é o apóstolo é Deus que está te desafiando eu me imagino alguém trazendo uma chave do carro eu me imagino alguém trazendo a chave do seu carro aqui eu me imagino alguém dizendo aqui está a minha moto não é para o missionário não é para o reino é para o reino dos céus aqui eu me imagino alguém dizendo bueno esta é a minha bicicleta eu imagino alguém dizendo essa é a minha bicicleta eu semeio na obra do Senhor semeia na obra Deus te está desafiando Deus está desafiando você semeia na obra do Senhor porque há uma cosecha abundante porque há uma colheita abundante é uma palavra profética é uma palavra profética aceita o desafio nesta noite aceita o desafio nesta noite aleluia aleluia que é maçã para a barra 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 Espírito Santo Espírito Santo tu estás falando com muitos corações aqui o Senhor está falando com muitos corações aqui somente aqueles com quem o Espírito Santo está falando para sembrar para semear não sei se é um carro uma moto alguma coisa vem aqui no altar somente aqueles que aceitam o desafio somente você que aceita o desafio somente você que diz Senhor eu vou caminhar sobre as águas vou semear na tua obra somente aqueles que aceitam este desafio somente você que aceita o desafio serão bendecidos com uma cosecha abundante será abençoado com uma colheita abundante aleluia 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 Espírito Santo aleluia Espírito Santo aleluia quem quer sembrar quem quer semear quem quer semear vem aqui na frente vem aqui no altar é um compromisso e eu estou chamando você Deus está dizendo para você venha aqui eu estou entregando aquilo que o Senhor me falou não há nada combinado com o pastor é Deus que me falou vem aqui vem aqui vem aqui Amém.